olá tudo bem com você meu nome é maurício seja muito bem vindo ao canal se eduque nesse vídeo eu vou explicar duas novas ferramentas e são as ferramentas seleção de demarcador e seleção direta mas antes de continuar gostaria de pedir que se você ainda não é inscrito no canal se inscreva aproveita também ativo sininho para receber as notificações sempre que eu postar um vídeo novo aqui no canal e já deixa o seu like ou joinha como você preferir tenha certeza que com essas ações você vai ajudar e muito o canal a crescer além disso gostaria de pedir que você assista o vídeo até o fim porque quando você assiste o vídeo até o fim você faz com que os mecanismos de busca o algoritmo do youtube ele sugira esse vídeo para outras pessoas então é muito importante que você não só assista a parte do vídeo ou partes específicas assiste ele todo bom essa essas duas ferramentas elas são úteis apenas em determinadas situações e quais são essas situações quando estamos trabalhando com objetos criados seja manualmente um desenho utilizando caneta ou até mesmo um objeto geométrico ou quando um objeto ele é transformado em um objeto tipo formas eu vou dar alguns exemplos de como é que você pode estar utilizando essas ferramentas eu vou usar aqui a ferramenta forma personalizada e vou vou carregar aqui alguns desenhos através do botão forma deixa eu pegar aqui pronto vou usar essa estrela aqui e vou dar um clique escolher o tamanho beleza posso dar um alt contra o t e com o shift preso eu posso dar uma uma aumentada nela beleza então observe que esse é um objeto do tipo forma e eu utilizar que a ferramenta de seleção do marcador você vai perceber deixa eu dar o ctrl mais aqui para aproximar e esse objeto ele é formado por vários nós e são esses pontos azuis então a ferramenta de seleção de marcador o papel dela é justamente selecionar um objeto do tipo formas para exibir esses nós e aí eu posso clicar no objeto e arrastar para onde eu quiser note que eu não consigo mudar os nós o posicionamento desses nós e aí onde entra a outra ferramenta que a ferramenta seleção direta enquanto a ferramenta de seleção de demarcador o objetivo dela é apenas selecionar a forma como um todo para reposicionar em outro lugar a ferramenta de seleção direta ela serve para que eu possa alterar o posicionamento desses nós isso significa que se eu clicar nela agora e clicar em um nó eu posso e modificar a sua estrutura o seu posicionamento e consequentemente eu acabo modificando a forma original eu posso por exemplo com o shift pressionado eu posso selecionar vários nós e aí óbvio eu posso arrastar só que se eu tentar arrastar por aqui ele vai pegar toda todos os nós selecionados mas eu posso fazer isso também segurando shift e com as setas para cima para baixo esquerda direita reposicionar todos esses nós e eu posso também fazer uma seleção descontínua por exemplo eu posso selecionar esse nó e com shift preso selecionar esse nó e então quando eu arrastar eu consigo arrastar os dois nós de forma e mutânia se eu der dois cliques no nó eu acabo gerando um nó utilizando uma curva chamada curva de bezier para aproximar aqui e esse nó ele agora tem justamente dois suportes né dois outros nós e vão ajudar a dar uma outra forma aqui dependendo uma forma um pouco mais mais arredondada do objeto eu também posso clicar no nó e deletar eu não quiser que aquele nó exista e aí claro vai afetar na imagem final então essas duas ferramentas só vão ser úteis se você tiver trabalhando com formas e aí a gente tem todas essas formas aqui que podem ser utilizadas e eu posso também converter alguns objetos em formas vou dar um exemplo aqui vou pegar um texto vou escolher aqui a cor branca vou deixar essa fonte aqui mesmo colocar aqui um tamanho 200 vou dar um clique aqui em algum ponto eu vou digitar aqui a palavra teste e vou reposicionar aqui onde eu quero então note que uma camada de texto né foi gerada só que o texto ele pode ser editado então você pode dar um clique duplo em cima dele né do texto eu com a ferramenta de texto selecionado eu consigo editar eu consigo trocar a cor eu consigo trocar o tamanho eu consigo trocar alinhamento ele é um objeto de texto e eu jamais vou poder usar enquanto objeto de texto as ferramentas de seleção em demarcador uma dica note que a tecla de seleção é a letra A tá então quando eu estou com ela preta aqui na verdade eu estou com a ferramenta de seleção direta ela tiver branca na verdade eu estou com a ferramenta de seleção demarcador é o contrário é uma forma fácil você clica e escolhe ou você vai alternando com a letra A e eu posso fazer algumas alterações no texto com essas ferramentas se ele deixar de ser texto mas como é que ele vai deixar de ser texto Maurício simples eu vou converter ele em forma eu clico o botão direito em cima da camada de texto e eu escolho aqui converter para forma deixa eu aproximar com um control mais e observe que agora aparece um contorno meio azulado ao redor do texto e se eu vim aqui com a ferramenta por exemplo de seleção demarcador eu agora tenho a possibilidade de selecionar as letras de maneira individual e isso aqui já abre várias possibilidades por exemplo eu posso arrastar e criar algumas coisas bem interessantes aqui com texto eu posso reposicionar ele gerando por exemplo um texto como esse além disso né além de poder usar a ferramenta de demarcador para selecionar porque quando eu transformei esse texto em forma ele entendeu já que o texto não tava ligado né as letras não eram do tipo cursiva estavam tudo ligados ele separou como se fossem objetos estão todos na mesma camada mas ele entende como objetos separados que eu posso arrastar através do da ferramenta de seleção demarcador além disso eu posso usar a seleção direta para distorcer ainda mais essas formas agora eu vou aproximar aqui e olha só que legal vou usar a ferramenta da ferramenta de seleção direta e vou selecionar por exemplo esses dois nós então note que eu estou criando aqui na lateral é uma seleção livre e ela pega esses dois nós aqui como eu posso também chegar e clicar no nó que eu quero então eu quero pegar aqui ó eu quero gerar essa distorção aqui no que eu posso ter a mesma coisa eu posso fazer aqui e eu posso por exemplo pegar essas esses dois nós aqui e coar ele um pouquinho mais eu posso pegar esse nó daqui e distorcer a mesma coisa eu posso fazer aqui posso pegar algumas distorções na minha letra e como esses nós aqui já tem né o desejo já tem essa alça que eu posso distorcer eu não precisei dar o clique duplo e aí eu vou criando e modificando então contra o menos aqui eu posso ir modificando esse texto porque porque eu transformei eles em objetos do tipo forma essa camada foi transformada em uma camada do tipo forma e aí eu posso distorcer brincar mover outra coisa legal também que você pode usar eu aproximar aqui com a barra de espaço eu arrasto é o seguinte vou selecionar essas duas os dois nós aqui com shift preso e com mais setas de navegação do teclado eu posso para cima para baixo e para a esquerda e da direita eu posso mover não só dois nós eu posso fazer isso também um nó apenas se eu der um clique por exemplo aqui nesse nó eu posso arrastar ele mesma coisa aqui e posso gerar também né o efeitos bem legais e aí claro uma ferramenta mover eu consigo mover todo o objeto né que agora não é mais um texto ele tem formato de texto porque a princípio eu criei como texto então é importante é importante que se você for usar texto para depois trabalhar com as ferramentas demarcador e a ferramenta direta você digitar o texto que você quer porque uma vez que for convertido não tem mais como você corrigir né a não ser que você desfaça de imediato e aí você pode modificar mas às vezes é muito mais fácil digitar o texto de novo e aí você pode reposicionar e se quiser por exemplo aumentar a basta com a camada selecionada alt ctrl T e você pode modificar o tamanho individualmente ou se você terminou e quer chapar essas formas fazendo com que ele se torne um único desenho basta clicar na camada e escolher a opção rasterizar a partir de agora eu não consigo mais utilizar as ferramentas tanto a de seleção demarcador quanto a seleção direta porque agora ele é um objeto tólido e agora eu não posso mais alterar então é isso nesse vídeo eu expliquei como utilizar as duas ferramentas que devem ser usados para o objeto do tipo forma e a ferramenta de seleção demarcador e a ferramenta de seleção direta no próximo vídeo eu vou explicar como utilizar realces em texto para que você possa destacar ele independente do do background né do fundo que você tiver utilizar e se você gostou do vídeo compartilha compartilha com o maior número de pessoas que você puder vou ficando por aqui um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo